Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é de ver com os anjos Sei que existe esse lugar E o dinheiro não pode comprar Umas de ouro, por onde eu vou A sua glória não dá pra tomar Minha igreja ao rei vai segurar E só tão perto desse dia Vou poder te abraçar Me espero por esse dia Encontro com dor, por onde eu vou A igreja será Tão lindo, aleluia E a minha jovem adoraremos Será Tão lindo, aleluia Aleluia A sua glória não dá pra tomar Minha igreja ao rei vai segurar E só tão perto desse dia Vou poder te abraçar Nem corpo do doido A igreja será Tão lindo, aleluia Aleluia E a minha jovem adoraremos Se você quer em casa Matar munção Se você quiser ir em casa Matar munção Não tem problema Aí você bota no seu quarto Aí o meu retrato Mata toda munção Mas tudo Aleluia E a minha jovem adoraremos Aleluia Sabe, oh Deus Aleluia Aleluia A minha jovem adoraremos Glória a Deus A minha jovem adoraremos Amém. 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 E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia